Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Enfim, chegou o grande dia, várias pessoas estavam me pedindo e hoje eu trouxe aqui no canal. Hoje você vai conhecer a história da banda Saia Rodada, uma das maiores bandas de forró do nosso Brasil. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Por volta dos anos de 1987 a 1988, na cidade de Caraúbas, em Rio Grande do Norte, existia uma banda chamada Roda de Samba Som Brasil. Posteriormente, mais precisamente no ano de 1990, mudou-se de nome para Grupo Show Estilos, onde depois mudou mais uma vez e passou a se chamar Alphacete. Segundo informações, a banda era formada por alguns amigos e familiares, até que os irmãos Eugênio e Juninho da cidade de Caraúbas compraram a banda e invertiram pesado, lhe dando uma nova roupagem. Porém, mudaram de nome outra vez para Saia Rodada. Vale nos ressaltar que isso já era entre os anos de 2000 a 2001. No início dos anos 2000, a música nordestina passava por uma grande evolução, principalmente o forró, que nessa época começou a surgir bandas que logo mais iriam se tornar conhecidas em todo o cenário nacional. Mandaram o gênero uma nova cara. Justamente nesse período, surgiu uma banda que logo mais iria revolucionar o cenário forrozeiro, a banda Saia Rodada. Os primeiros vocalistas da banda foram Raí, Poliana e Luiz. No mesmo ano, lançaram seu primeiro disco, onde fizeram sucesso com as músicas Problema Meu, Cara a Cara. Gente, eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, como a banda já tem quase 20 anos de história, eu não consegui todas as fotos dos cantores. Mas eu gostaria muito que vocês assistissem o vídeo até o final, porque o vídeo está muito interessante. Foram mais de semanas de pesquisa e eu gostaria muito de contar com a sua ajuda de deixar o seu like. Já no ano de 2002, a banda Saia Rodada lançou seu segundo álbum, onde tinha as vozes de Raí e Poliana. Porém, na época já começava as primeiras mudanças. Luiz é substituído por Alessandro e os destaques vai para músicas Ana Maria e Flor de Avelã. Ana Maria e como eu queria Dar outro beijo, matar o meu desejo, ai como eu queria Eu só quero ter você, perto de mim Minha menina, Flor de Avelã E diante de dois álbuns de sucesso, a banda já mostrava para que veio. Logo mais, no ano de 2003, foi lançado o terceiro disco. E os sucessos são as músicas Melô das Carrinha, Libera o Tonho e Não Foge da Raia. E em 2004, a banda lançou seu quarto disco e o destaque vai para a música Bichinha Cheia de Besteira. Porém, nesse meio período, a banda passa por uma grande mudança. Os cantores Alessandro e Poliana saem do grupo, para a entrada de Adriele e Vânia. Posteriormente, entra uma das maiores vocalistas que já passou pela banda, Natália Calazans. Já no ano de 2005, a banda já com uma nova formação, lança seu quinto CD. Dessa vez, fazendo sucesso com a música Amar Você É Tão Bom e ponto final. Nessa época, a banda já se tornava conhecida em todo o cenário nordestino. Porém, diante de tantos sucessos, a banda precisava mostrar para o público quem era os vocalistas. Foi quando a banda gravou o seu primeiro DVD ao vivo em Recife. DVD esse que foi sucesso nacional. E uma das músicas que fez bastante sucesso e virou o hino do forró foi a música Coelhinho. Aquele ano foi de tremenda importância para a banda. Onde Liz rendeu disco de ouro e platina duplo, pela venda de mais de 100 mil DVDs e mais de 300 mil CDs. Estamos falando do ano de 2005, onde as coisas eram literalmente muito difíceis. E não tinha as tecnologias que existem hoje. E no final de 2005, a banda criou o projeto Saia Elétrica. Projeto esse que uma banda de forró se apresentava em cima de um trio. E o primeiro show, a pôr isso em prática, foi em Karuaru. E no final daquele mesmo ano, Adriele e Vânia se desligam da banda. Já no ano de 2006, a banda lançou o seu sexto CD. Onde os sucessos ficaram por conta das músicas Só Pra Você, Filme de Amor e Promessa de Amor. Nesse mesmo ano, Maicon, popularmente conhecido como Doidinho de Mossoró, entrou na banda. Tendo assim, ficando no vocal Raí Soares, Maicon e Natália Calazães. Logo depois, a banda lançou seu segundo DVD ao vivo na casa de show Chevrolet Hall, em Recife. E a segunda parte do DVD Saia Elétrica foi gravada no Recife e Dó. Projeto criado por Saia Rodada, que muitas bandas de forró depois aderiram. Vale lembrar que as músicas do DVD foi do seu sexto CD. Destacando as músicas Eterno Amor, Você Não Vale Nada, Dança da Minhoca e Tô Nem Aí. Posteriormente, Maicon se desliga da banda. E em 2007, a banda contrata mais dois vocalistas, Meiriane e Frank Miranda. Onde grava o seu terceiro DVD com o áudio do seu sétimo CD. E o destaque vai para a música Beber, Cair, Levantar. O terceiro DVD contém 29 músicas com as imagens gravadas em Maceió, João Pessoa, Ferte Verão 2008 e no Carnaval de Salvador, mais precisamente no Bloco Pinel. O DVD ainda consta com as participações mais que especiais de Xande do Harmonia do Samba, Geraldinho Lins, Asa de Águia, Marcelo Marrone. Logo depois, Frank Miranda deixa a banda e em 2008 é a vez de Meiriane se desligar também. O Réveillon de 2008 para 2009, Saia Rodada se apresentou na Avenida Paulista, em São Paulo, para um público de mais de 2 milhões de pessoas. Um grande feito naquela época. E no Carnaval de 2009, se tornou a primeira banda de forró estilizado a tocar no Galo da Madrugada, em Recife. E pela segunda vez consecutiva, tocou no Carnaval de Salvador. E em março de 2009, a banda também fez uma turnê na Europa, passando por Paris, Londres e Lisboa. Ainda nos meados de 2009, a banda lançou seu oitavo CD. E mais uma vez continuou no auge dos auges, com as músicas Amor Transparente, Quem Tira Onda Sou Eu e Separação. Nessa época, chegou a gravar um DVD promocional na cidade de Feira de Santana, na Bahia. A banda ainda teve a passagem das cantoras Janaína Alves, Joseane e do cantor Vini Show. Já no ano de 2010, Maiko retorna para a banda novamente. E eles contratam mais uma cantora, dessa vez, Elaine Tini. Assim, formando mais um quarteto. E gravou o quarto DVD em Areia Branca, Rio Grande do Norte. Contando com vários sucessos. Música Nathalia precisa sair para fazer uma cirurgia nas cordas vocais, sendo substituída por Luciana Alessa. Nesse ano, a banda passou por uma grande mudança. Nathalia deixa a banda por definitivo para se dedicar a sua carreira solo. E Elaine Tini também deixou a banda para ingressar na banda Forró do Cheto. Ficando apenas no vocal Raí e Luciana. Onde, posteriormente, ela também precisou sair para se dedicar a sua gravidez. Já no ano de 2012, a cantora Jaque Bevele Rios e Aline Reis entraram na banda formando um trio novamente. E no dia 20 de abril de 2012, a banda gravou seu novo DVD. Com repertório bastante diversificado e diferente dos anteriores. Porém, um mês antes da gravação, Jaque Bevele Rios anunciou que não faria mais parte da banda. Já no mês de fevereiro de 2015, Aline Reis deixou a banda onde fica só Raí Soares no vocal. E no mês de junho daquele ano, Daicinha Cid entra como parceria provisória de Raí. E é oficializada no posto permanente no mês de dezembro. Logo depois, a banda gravou seu sétimo DVD em Aracaju, Segipe. E dois anos depois, mais precisamente no ano de 2017, Daicinha Cid sai da banda. Onde no mês de julho daquele mesmo ano, a banda lançou um EP com as músicas inéditas. E os destaques foram as músicas. Hoje eu não vou trabalhar, apaga a luz e vem deitar. E quero sentir de novo com parceria da dupla Breno e Caio César. Sendo assim, levando a banda ao auge do sucesso novamente. E de lá pra cá, a banda vem se mantendo no sucesso. E em 2018 foi lançada a música Filho do Mato, que hoje consta com mais de 170 milhões de visualizações no YouTube. Também foi lançada a música Bebe e Vem Me Procurar, que hoje consta com mais de 180 milhões de visualizações na plataforma. A música Filho do Mato, que hoje consta com mais de 180 milhões de visualizações no YouTube. Vale nos ressaltar que hoje a banda não se chama mais Saia Rodada, e sim Raí Saia Rodada com o nome de Raí na frente. E uma das duplas que fizeram mais sucesso na banda, em sombras de dúvidas, foi Raí e Natália Calazães. Essa é a minha opinião. E a sua? Comente aqui embaixo. Pois é, minha rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história da banda Saia Rodada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão para vídeo, é só me mandar um direct lá no meu Instagram, arroba Emerson Easley. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, se você acha que não tem alguma coisa de acordo, é só comentar aqui embaixo, que eu vou estar fixando o seu comentário no topo, beleza? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, e eu te espero no próximo. Tamo junto! Tamo junto!